Continuamos falando de trabalhadores porque atualmente a revisão de correção dos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS, tem sido um dos temas mais procurados pelos trabalhadores. Essa revisão busca a correção do saldo do FGTS para todo e qualquer trabalhador que tenha exercido profissão de carteira assinada entre os anos de 1999 a 2013. Para explicar melhor quem tem direito a essa correção, nós vamos conversar ao vivo, via live, pela internet, com o contador Santino Soares. Ele está conosco para tirar essas dúvidas. Eu queria primeiro saber, Santino, de você, o que é essa revisão? Houve uma mudança nesse cálculo, nessa atualização? Por que é só entre 1999 e 2013? Boa noite. Boa noite, Edson. É um prazer muito grande falar com a TV Paz do Sara. E o que é que, para que nós possamos entender como é que funciona esse FGTS, essa revisão do FGTS, explicando de uma maneira bem simples. O FGTS, ele funciona como uma conta poupança dos funcionários. Então, todo funcionário que trabalha com carteira assinada, o empregador é obrigado a fazer o depósito mensalmente de 8% desse salário. E aí nós temos um problema, Edson. Por quê? Porque a correção que é feita desses valores pela Caixa Econômica Federal, que é quem administra essas contas do FGTS, é até R mais 3% ao ano. E aí essa correção não acompanha a inflação deste período. É por isso que as pessoas estão buscando a revisão desses valores junto ao FGTS. E aí o que é que houve de diferente nesses anos especificamente, a partir de 99 até 2013? Houve uma falta dessa atualização? Foi atualizado de forma errada? Por que é esse prazo? Eu queria saber, Santino. O objetivo da ação, Edson, é porque quando passou a ser atualizado, quando a Caixa Econômica atualiza com essa correção monetária durante esse período, essa atualização fica inferior à inflação. Então, mostra que os empregados que têm valores depositados nesse período em contas da FGTS, ao invés deles estarem... eles estão perdendo esses valores por conta dessa atualização. É por isso que nós temos esses períodos. E aí qual é a orientação? Tem um prazo final, ou seja, são nove dias realmente para se entrar e tem que entrar na Justiça? Não é só algo administrativo, solicitar a Caixa Econômica, por exemplo? Exatamente. Tem que entrar na Justiça sim. Por quê? Porque essa ação está correndo e ela já está no STF, está na última instância. E o prazo para que você tenha esse prazo para aderir a essa ação é porque é a data do início do julgamento, dia 13 de maio. Então, as pessoas que quiserem, que inteirem... Eu acredito que todos os funcionários que trabalharam durante esse período têm esse direito, mas só vai ter direito a receber esses valores os funcionários que proporem a ação contra a Caixa até essa data. E mesmo não estando, assim, nominalmente nessa ação que já está no STF? É, mesmo não. Você vai aderir a essa ação que já está no STF. E aí, após o julgamento, não pode entrar mais? Ou seja, tem que ser algo antes da decisão final de lá, né? Deveria ser uma nova ação sim, Edson. Então, as pessoas, eu recomendo que todos os trabalhadores... Interessante, Edson, que inclusive os trabalhadores que já sacaram a SFGTS durante esse período. Porque durante esse período, mesmo quem sacou, sacou um valor menor porque a correção foi feita a menor. Então, não só os funcionários que estão com punta ativa, mas também os funcionários que trabalharam durante esse período e já realizaram esse saque também devem entrar, devem propor esta ação contra a Caixa Econômica Federal. E aí, dependendo do resultado lá, se for positivo realmente, né? Que seja, que a Caixa seja obrigada, por exemplo, a repor esses valores. Aí, todos os trabalhadores que tenham entrado em ações, né? Espalhados pelo país, podem ter esse direito, é isso? Sim, todos os trabalhadores que aderirem em ação até o dia 13 de maio, que é a data que está previsto o julgamento, vai ter direito a essa atualização. E tem uma notícia... Pois não. Não me permita, Edson, mas tem uma notícia muito boa. Porque no STJ, essa ação foi negada. Por quê? Porque o STJ, ela entendeu que para a atualização de conta de FGTS, deveria ser mesmo o ATR. Mas nós temos uma decisão recente do Supremo, para precatórios, que diz que o índice para a atualização tem que ser o IPCA. Então, abre um precedente que dá uma esperança muito grande às pessoas que proporam essa ação. Santino, obrigado pelas suas informações, então, né? Informação importante, né? Muitas pessoas trabalharam, como você falou, algumas já sacaram, de repente compraram uma casa, já utilizaram o FGTS. Mas o que é que está sendo colocado agora é que haja a reposição do que não foi pago à época. Exatamente isso que essa ação já está aí no Supremo, que possa ser decidida aí nos próximos dias. Obrigado, Santino, pelas suas informações. Um prazer, Edson.